Então, bora lá para começar para a nossa sequência de oficinas aí do mês de março. Sejam bem-vindos, mais um mês aí, né, com algumas atividades sendo previstas aí, como vocês já tiveram oportunidade de ver no nosso calendário de oficinas. Nesse mês nós temos uma pegada um pouco diferente que a gente vai fazer na semana que vem, uma semana específica do PCA, tá? Então, vocês vão ver que a gente começa essa semana com as oficinas, fazemos um intervalo aí de uma semana para podermos focar no tema PCA, plano de contratações anual, tá? Então, fiquem atentos que a semana que vem a gente, na verdade, vai ter aí a semana inteira de capacitação, sempre às 14 horas, tá? Alguns dias com um pouco mais curta duração, mas sempre no mesmo horário de início, e com a mesma informação que eu vou dar agora serve tanto para a oficina como para o PCA. Todas as atividades estão sendo gravadas, como vocês já sabem. Vamos utilizar sempre o mesmo link, a gente entende que assim fica mais fácil de vocês se organizarem, de vocês localizarem, né? Então, a gente adotou essa estratégia de estar trazendo sempre o mesmo link para poder facilitar aí a divulgação também e o acompanhamento de vocês nos eventos. Acabou, mais uma vez a gente pede, acabou o evento, seja ele qual for, a gente pede para que todos saiam da sala, para que a gente possa gerar o vídeo quanto antes e assim começar o processo de edição. Finalizando a edição, a gente leva para o portal, tá bem? Hoje nós vamos retomar o tema que nós trouxemos na semana passada, entendemos que seria prudente a gente reforçar alguns conceitos, algumas apresentações, algumas funcionalidades que foram então compartilhadas. Então, chamamos novamente vocês, cadastradores, que no ambiente de contratos tem um nome distinto que o Diego, que é o nosso instrutor hoje, vai explanar, vai nos apresentar. E qualquer dúvida, vocês, por favor, coloquem no chat de preferência, a gente pede para que vocês foquem a dúvida de vocês no tema que está sendo apresentado, para que assim o seu instrutor consiga dar mais fluidez e mais dinâmica no processo de capacitação. E é isso, da minha parte, obrigada. Diego, seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Eu agradeço, boa tarde. Tudo bom e você? Bom, então, hoje a gente retoma, né? Vamos tentar mais uma vez falar sobre contratos aqui e apresentar para vocês de uma forma simples, direta, objetiva, e que aclare um pouco como a gente vai utilizar esse sistema, que é o sistema Contratos GovBR. Eu preparei uma apresentação para ver se a gente tem uma dinâmica um pouco mais didática em relação aqui à nossa apresentação, ao nosso sistema, tá? Então, deixa eu colocar aqui na tela. Vou começar a nossa apresentação aqui, tentando ser o mais didático possível, o mais simples possível, para que a gente consiga seguir aqui com o nosso plano, tá? A expectativa é que a gente fique aqui uma hora, uma hora e quinze, mais ou menos, de apresentação. Provavelmente, esse tempo deve se estender um pouco por conta de dúvidas, e aí a gente pode, ao final, tentar trabalhar um pouco mais, de forma mais dinâmica, acessando o sistema, mostrando, vendo o passo a passo, junto com vocês, também aqui na reunião ainda, dentro do nosso período, tá? Então, dito isso, vamos lá. O que a gente vai ver aqui hoje, tá? Para ficar de uma forma mais sucinta. Então, o que é o sistema Contratos GovBR? Como que ele funciona? Quais são os perfis do sistema? As funcionalidades que serão utilizadas e as que não serão utilizadas também, tá? A gente vai mostrar, porque o sistema, ele é um sistema bastante robusto em termos de funcionalidades. Ele tem muita coisa, muita coisa mesmo. E o objetivo hoje, óbvio, não é apresentar todo o sistema, mas as funcionalidades principais relacionadas aos cadastradores, tá? Então, o foco hoje é os cadastradores. Nós vamos falar também como se dá o acesso do sistema, como acessar, como atribuir perfil, e, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre renovação de senha, problemas de acesso, e como que essas coisas aí funcionam, como que isso é tratado no Contratos, tá bom? Ok. Então, primeiro passo. Primeiro de tudo aqui. O que é o sistema Contratos? Contratos, ele é um sistema. Quando a gente pega o fluxo das contratações públicas, né? E é o que tá, inclusive, essa foto eu extraí lá da nossa página de capacitação do nosso portal Compras SP e Golf BR. Quando a gente pega todo o fluxo da contratação, o Contratos, ele é a fronteira final. Então, é a última caixinha do nosso fluxo de contratações. A parte da gestão contratual, que ela aconteceu depois que eu rodei todo o meu processo de compra, ali é onde se insere o Contratos. Então, veja, eu fiz PCA, fiz ATP, fiz gestão de riscos, fiz pesquisa de preços, termo de referência, licitei ou fiz uma contratação direta, que é por dispensa ou por inegibilidade, homologuei esse negócio, na hora que eu tô com tudo pronto, aí entra o Contratos. Então, é um sistema lá na frente, pós-homologação da minha licitação ou da minha publicidade, do meu ato de contratação direta. Então, quando eu tenho o fornecedor já homologado para aquele item, para aquela compra específica, aí sim eu começo a acessar o Contratos, que é depois que tudo isso tá pronto, tá? Entre o Contratos e o Compras, a gente tem um hiatus e um intervalo, que é onde eu vou fazer a minha CT, tá? Porque antes de eu registrar um contrato, eu faço normalmente, né? Se faz um empenho, então eu faço uma CT, depois o empenho, e aí eu vou, enfim, para a gestão contratual. Então, o contrato, ele realmente tá lá no final. Isso vai acabar sendo um contrato eventualmente continuado, ou um contrato de prestação de serviço por empreita, um serviço com um valor com empreitada unitária, ou até mesmo uma entrega imediata ali, que eu vou simplesmente fazer o empenho, vou receber aquilo, vou atestar e vou fazer o pagamento. Então, tudo que acontece pós-homologação, eu faço esse registro no sistema de contratos, tá? Beleza? Então, isso é o Contratos. Ele é um sistema de informação voltado para gerenciar toda essa etapa, toda essa cadeia aqui pós-homologação, certo? E como que funciona? Então, agora vem, a gente começa a entrar um pouquinho na dinâmica de funcionamento do sistema. E a primeira coisa, eu acho que o mais importante, que a gente tem que entender que existe uma separação entre o compras e o contratos, entre o ROD, onde os cadastradores atuam rotineiramente para atualizar a senha dos usuários, para gerir ali o cadastro das pessoas, com o contratos. São coisas completamente apartadas, tá? Então, o contratos, ele não tem relação, vínculo com o POD, com o compras. Então, todo o meu cadastro de usuários, cadastro de unidades, tudo isso é feito de modo apartado. Então, eles não são vinculados. Isso significa que, se você tiver um usuário que vai permear toda a cadeia da contratação pública, ou seja, um usuário que vai atuar lá no compras e também vai atuar no contratos, normalmente as autoridades competentes são assim, ela vai atuar no compras para fazer a homologação do procedimento e vai atuar no contratos para fazer ali alguma verificação, assinatura de contrato, né? Aprovação de algum documento, tirar relatório, etc. Então, quando eu tenho esse tipo de usuário, eu, no final das contas, vou cadastrar esse usuário quatro vezes. Por que quatro? Duas no compras para ambiente de produção e treinamento e duas no contratos para a mesma coisa, para ambiente de produção e treinamento. Então, veja que são cadastros apartados, tá? Totalmente apartados. Diferença é que no ROD, que é utilizado para o compras, eu acesso o ROD, acesso sem a rede e faço dentro desse sistema um cadastro para produção, um cadastro para o treinamento, enquanto no contratos, eu vou acessar o contrato de produção e cadastrar, acessar o contrato de treinamento e cadastrar, tá bom? Então, não existe vinculação do contratos e do compras para fins de cadastro, ok? Então, o ROD, ele é exclusivo para cadastramento de usuários do compras. Não é utilizado para cadastro no contratos, ok? Então, isso aqui tem que estar muito, muito, muito claro para vocês. Então, não tem vinculação. Ou seja, quando a gente começar a falar aqui agora de cadastro de usuários no sistema, todo esse cadastro, ele é independente do cadastro no compras. não tem nenhum tipo de vinculação, certo? Se o usuário tentar acessar o sistema e falar, ah, minha senha deu problema, ah, não estou cadastrado, ah, não sei, você não vai, em nenhum momento, acessar o ROD para isso, tá? Você vai acessar diretamente o próprio sistema de contratos, lá dentro dele a gente vai ver aqui tem um menu de administração de usuários e lá você vai poder fazer toda a gestão desse usuário. Grande vantagem é que o contrato, em termos de gestão de usuário, ele é muito mais dinâmico. Então, você tem... O usuário, ele é mais independente para fazer uma nova senha, para recuperar o seu cadastro, a senha não expira. Então, tem uma certa... Tem certas facilidades aqui. Bom, uma vez cadastrado, basicamente, esse usuário vai ficar ali para toda a vida, sem precisar ter uma gestão ali constante, né? e rotineira de acesso, de cadastro. Beleza? Bom, dito isso, aí eu vou parar um pouquinho aqui. Vi que não tem nenhuma dúvida no chat, eu estou até com medo. E você sabe, olha, se existe alguma dúvida relacionada até ao que a gente colocou, o que é o sistema, como que ele funciona em relação à separação com o ROD, por favor, podem colocar no chat, não sei, Patrícia, Michele, se alguém colocou alguma coisa aí, às vezes o chat para mim está atrasado. Não, ninguém colocou, não. Está de boa mesmo. Também estou com medo. O pessoal está concentrado. É isso. Ótimo. Olha lá, está claríssimo. O retorno da Leslie. Obrigado, Leslie. Valeu, Natália. Luciana, não conseguiu acessar. É isso que eu falo, começaram as dúvidas também de produção e treinamento, que eu imagino que você vai explanar também, né? Vou tocar nesse assunto. Então, Luciana, aguenta a mão aí que ele vai explicar. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse ponto aí, tá, Luciana? Que é o... Como, por que que eu acesso produção, não acesso treinamento, como que a gente resolve isso? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho sobre os perfis do sistema, tá? Quais são esses perfis, como que ele funciona, e aí a gente vai seguir. Marcelo, foi dado o perfil, tá, para os cadastradores parciais. Então, se algum cadastrador está com problema, aí a gente vai ter que tratar, e lá no finalzinho, com problema de cadastro, eu vou explicar direitinho como que a gente resolve isso, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os perfis do sistema que existem hoje? Lembrando que esses perfis aqui são do Contratos, não são perfis do Compras, tá? Perfis do Contratos. Então, quando a gente... Vou voltar aqui. Quando a gente tem o sistema ROD, e lá o manual do ROD, a gente tem uma série de perfis, aqueles perfis são exclusivos do ROD para a aplicação para o Compras. Agora, eu vou falar de perfis do Contratos. Então, eles não são aplicados lá no ROD, só aqui no Compras. Oi? Só tá com a tela perfis do sistema, vai provar. Tem algumas dúvidas frequentes. Tá travado para vocês, pessoal? Tá trazendo só os perfis. Não, é os perfis mesmo. Tá certinho, tá começando com o administrador, essa tela. É isso aí. Valeu. Então, quando a gente tem aqui os perfis do sistema aplicados ao Contratos, a gente vai começar a falar um pouquinho deles. Perfil de administrador. Ah, lembrando, pessoal, que nem todos os perfis que estão aqui, eles vão ser utilizados por nós. Mas por que eu tô trazendo? Porque, eventualmente, você vai se deparar com esse tipo de informação no manual, e a gente precisa deixar muito claro o que é para aplicar, o que não é para aplicar. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro perfil, administrador. Esse perfil, ele é um perfil exclusivo do Ministério da Gestão, que é detentora do sistema. Então, é um perfil para o administrador do sistema. Então, ele tem permissão para fazer tudo, todas as funcionalidades, todas as... acessar todas as UASGs, ele consegue fazer qualquer coisa. Então, ele é um perfil que entra no sistema em todas as funcionalidades. Logo abaixo, a gente começa a entrar na nossa realidade aqui, em especial para o Estado de São Paulo, onde... e o público-alvo dessa capacitação, dessa oficina, que são os administradores de órgão e, posteriormente, de unidade. O administrador de órgão é aquela pessoa que ela tem a capacidade de visualizar e atuar em qualquer unidade do seu órgão, independente da UASG que ela esteja. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, vamos lá. Eu tenho um órgão, vou pegar como exemplo aqui, Secretaria da Saúde, tá? Então, existe o órgão Secretaria da Saúde. Dentro da Secretaria da Saúde, eu tenho várias UASGs, certo? Eu tenho a UASG do Gabinete da Secretaria, UASG da Coordenação de Compras, UASG do CAIS, de, sei lá, qualquer setor, tá? Eu tenho um hospital e eu tenho várias UASGs vinculadas ao órgão Secretaria da Saúde. Quando uma pessoa, ela é administradora de órgão, que é equivalente ao cadastrador parcial lá do ROD, quando essa pessoa, ela tem esse perfil, ela consegue acessar todas essas UASGs dentro da Secretaria da Saúde. Então, a gente considera essa hierarquia. As UASGs estão dentro de um órgão. Quando a pessoa, ela é administradora de órgão, ela consegue visualizar todas as UASGs do órgão. Não só visualizar como atuar, tá? Então, uma vez atribuído o perfil administrador de órgão para uma pessoa, ela vai conseguir visualizar todas as UASGs daquele órgão, ok? Simplesmente pelo fato dela ter o perfil administrador de órgão. Ela não precisa estar vinculada a todas as UASGs. Ela pode estar vinculada só a uma UASG, por exemplo, só a coordenação de compras. Então, se essa pessoa está lá na coordenação de compras, e ela tem o perfil administrador de órgão, ela vai conseguir acessar e atuar no gabinete, no CAIS, no hospital, na subsecretaria A, B, C e D e por aí vai. Tá bom? Isso é muito importante. A gente considera essa estrutura, órgão em cima e UASG embaixo e o administrador de órgão vê todas as UASGs desse órgão onde ela está vinculada. Isso vale para todos os órgãos. Certo? Dei o exemplo da Secretaria de Saúde, mas é equivalente a qualquer órgão. Ah, mas o meu órgão só tem uma UASG. Beleza. Então, você vai ver, todo mundo, na verdade, vai acabar vendo todo o órgão, né? Você não vai ter problema. Ah, mas o meu órgão, ele tem 120 UASGs, tem 90 UASGs. meu órgão é a Polícia Militar, Polícia Civil, tem um monte de unidade espalhada no Estado. O administrador de órgão pode estar só na Secretaria de Segurança Pública ali, por exemplo, tá? Ele está lá na Polícia Militar, dentro, lá, perto da Secretaria de Segurança, ali no gabinete. Ele vai visualizar todo mundo, certo? Se ele for o administrador de órgão, ele vai visualizar todas as 95, todas as 100, 120, 150 UASGs, beleza? Logo abaixo, a gente tem o administrador de unidade. E aí, o administrador de unidade, ele é uma pessoa também cadastradora, só que agora ele não vê o órgão inteiro. Ele só vê e ele só cadastra pessoas na sua própria UASG. Então, veja, se eu sou administrador de órgão, eu vejo todas as UASGs do órgão. Se eu sou administrador de unidade, eu vou ver só a minha UASG, só a minha unidade, tá? E eu tenho capacidade de cadastrar pessoas, de atuar só naquela unidade. Então, isso aqui é bastante relevante, tá? Bastante importante aqui. Ok? Bom, esses são perfis de pessoas que tratam de administração, são gestores do sistema, ou seja, são os cadastradores equivalentes ao que a gente tem lá no compras, são os cadastradores parciais aqui, como administrador de órgão, e os cadastradores locais aqui, como administradores de unidade. É mais ou menos uma equivalência entre eles, tá bom? Vou entrar agora nos perfis dos usuários mesmo, finais, o que eles vão fazer dentro do sistema. E aí, agora, eu vou dar uma pausinha de novo, a gente vai falar um pouquinho, ver o que tem no chat aqui de dúvidas, e se a gente começar a responder. Tudo bem, Patrícia? Tá ótimo, Diego. Acho ótimo. Tem umas perguntas, aí você vai ver agora, né, que tá falando sobre cadastrador local, cadastrador parcial, em termos de, eu acho que talvez você puder reforçar, né, se precisa registrar todas as UASGs ou não dentro de cada um dos perfis, né? E aí a pergunta da Stephanie, que você deve estar vendo aí, se o administrador do órgão cadastra pessoas em todas as UASGs do órgão ou se ele apenas consegue visualizar todas as UASGs. Basicamente foram esses apontamentos. Tá. Você consegue fazer, atuar em todas as UASGs, não é só visualizar. O administrador, ele tem, ele tem a capacidade de fazer qualquer operação, tá? Qualquer operação. Então, o administrador de unidade, ele tem capacidade pra ter, pra ser um gestor de contrato, pra ser um fiscal, pra ser uma autoridade competente. Ele pode atribuir esses perfis pra qualquer pessoa, inclusive, e ele por si só, por ele poder atribuir, ele também tem essa capacidade de executar. Não significa que ele deva fazer, né? Mas se precisar, ele pode. Então, não é só visualizar, não. Ele consegue operar mesmo, tá? Beleza? Bom, como que eu posso saber se eu sou administrador? A gente, vou mostrar isso no sistema, mas basicamente você tem o perfil lá, administração. Você tem o menu administração. Vou mostrar daqui a pouquinho. Tá bom? E qual que é a outra pergunta, Patrícia, que você falou? Que eu acabei esquecendo aqui. Sabe que eu esqueci também? Acho que você já falou do... Você falou do cadastrador local, que a gente só carregou o cadastrador parcial por hora? Ah, isso. A gente... Exatamente. A gente só colocou no sistema os cadastradores parciais. Então, por quê? Ou seja, só os administradores, né? Deixa eu voltar aqui a tela. Só os administradores de órgão. Por quê? Porque agora cabe a cada secretaria, cada órgão ali, organizar a sua estrutura, definir como que ela vai distribuir essas atividades e ver quem que vai ser realmente os administradores de unidade dentro do contrato. Eventualmente, essas pessoas podem ser pessoas distintas das que fazem essa atribuição no compras. Por alguma organização administrativa, porque a parte de gestão de contratos está apartada da parte de compras, porque às vezes tem um setor específico para cadastro. Enfim, então fica a critério de cada unidade, cada órgão estabelecer ali quem vão ser os seus cadastradores locais, tá? Grande vantagem é que, uma vez que exista um cadastrador, um administrador de órgão numa secretaria, todos, ele já pode cadastrar outros administradores de órgão e ele pode cadastrar administradores de unidade. Então, várias pessoas com perfil administrador de órgão, ela vai ver toda, todo o órgão, toda a administração daquele órgão e vai poder cadastrar ali todas as pessoas dentro da sua UAS. Isso significa que se você hoje, hoje, teve algum, é administrador de órgão, tá? De um determinado órgão e teve a sua senha, tá com problema de senha, não tá acessando, tá com algum problema, é muito provável, muito, muito provável mesmo, que tenha alguma outra pessoa que também é do seu órgão e que já esteja com um problema resolvido e pode te ajudar. Então, você não precisa, de forma imediata, acionar o suporte, acionar aqui o órgão central para isso. Por quê? Porque você pode gerir o seu próprio perfil, então, você pode atualizar seus próprios dados e atualizar de pessoas com nível equivalente ao seu. Então, o administrador de órgão pode cadastrar outro administrador de órgão dentro das suas unidades. O administrador de unidade pode cadastrar outro administrador de unidade. Então, você consegue cadastrar pessoas com perfil equivalente. Então, como a gente tem aí, mil e, mais ou menos, mil cadastradores, né, colocados no sistema, é muito provável que existam mais de um cadastrador vinculado aí ao seu órgão, tá? E vocês podem organizar entre si, não tem problema? Aquela pessoa que é o seu substituto, né, basta tentar aí que é provável que dê certo. Não sendo possível, aí sim, vocês vão entrar em contato com o suporte, né, com o cadastro, na verdade, via e-mail, que eu vou mostrar mais ao finalzinho também. Tá bom? Beleza. Vamos seguir, então? Vamos lá. Ó, vamos lá, uma pergunta. Então, atualmente, estão apenas cadastrados no contrato aqueles que possuem o perfil de cadastrador parcial no ROD? Exatamente isso. Então, a gente pegou a relação de pessoas que estavam cadastradas no ROD, cadastramos essas pessoas no contratos com o perfil administrador de órgão. Então, vocês que são administradores de órgão agora, podem acessar o sistema e cadastrar os seus usuários. Se você é um administrador de unidade e não está cadastrado, né, é porque o seu cadastrador, seu administrador de órgão ainda não te cadastrou. Você, então, entra em contato com o cadastrador, com o administrador de órgão, né, e peça para ele te cadastrar. Tá bom? Mesma coisa para os usuários finais, entra em contato com os cadastradores e peça para ele te cadastrar. E aí, a gente vai preencher aí todo o cadastro de pessoas, né, de usuários do sistema. Tá bom? Lembrando que é muito provável, muito provável mesmo, que os usuários finais aqui sejam diferentes dos usuários que foram cadastrados no compras. Por quê? Porque são atribuições diferentes. Aqui no contrato, como a gente mostrou lá no comecinho, ele está lá na fronteira final do processo. Ele não está ainda na etapa de contratação, né, ele já está depois, um contrato para ser firmado, assinado. Então, ali eu vou ter setor de fiscalização, vou ter equipe de gestão contratual, vou ter pessoas para assinatura de contrato e por aí vai. Tá? Aqui são os perfis que eu vou falar agora com vocês. Bom, aqui a gente entra, então, vão nos perfis das pessoas que vão efetivamente usar o sistema. Como de corriqueiro, para qualquer sistema, a gente tem um perfil de consulta, que é um perfil onde você vai consultar, né, qualquer coisa dentro do sistema, ele não atua em nada, ou seja, ele não consegue registrar nada, ele não registra um contrato, ele não registra um termo aditivo, ele não registra uma repactuação, nada, ele só consulta. Ele tira relatórios, ele vê todos os contratos que existem, contratos que estão vencendo, contratos que já venceram, valores dos contratos, objetos dos contratos, ele consulta tudo isso, extrai relatórios e tudo, mas ele não consegue executar ou criar, registrar nada no sistema. Tá bom? A gente tem o perfil de execução financeira e execução de folha. Esses dois perfis, eles são perfis exclusivos para setores financeiros e orçamentários e eles não vão ser utilizados aqui, por quê? Porque nós temos um sistema financeiro e orçamentário próprio do Estado chamado Ciafem e Contabiliza. Então, nós utilizamos o Contabiliza e o Ciafem para fazer empenho, para fazer a minha CT, para registrar toda essa parte de gestão orçamentária e financeira, para fazer pagamento lá no Ciafem. Então, toda essa parte, ela não vai ser utilizada no Contratos, que também tem essa função. Isso porque o Contratos, ele é vinculado ao Ciafem, lá do Ministério da, lá no Governo Federal, né? Hoje, Ministério da Fazenda, ali, do Tesouro Nacional. Então, por ser vinculado ao Ciafem, a gente não vai utilizar. Tá? Em breve, é possível que exista integração do Contratos com outros sistemas. Então, por exemplo, o próprio nosso Ciafem vai ser integrado, mas isso é uma coisa para o futuro, não é algo para ser feito agora. Então, nós não vamos utilizar a execução financeira, nem execução de folha. Tá? Seguindo, a gente tem gestor de ata. Então, gestor de ata é um perfil que é utilizado para dar acesso a toda a cadeia da gestão de ata em si, Ata de registro de preços. Então, aquela pessoa ou aquelas pessoas, aquele setor que atua com atas de registro de preço vão receber esse perfil e esse perfil dá acesso a todas as funcionalidades. E quais são essas funcionalidades? Primeiro, registrar uma ata. Então, registra essa ata no sistema, encaminha essa ata para o PNCP, faz controle dos pedidos de adesão, tá? Pedidos de adesão que eventualmente cheguem, né, de uma ata de registro de preços, no sistema de contratos você vai poder fazer essa gestão. Pedidos de... para fazer análise, né, desses pedidos de adesão, se aceita ou não aceita. Controle de saldo da ata, o quanto foi consumido dessa ata com base naquilo que foi registrado dentro do contrato de execução, também faz esse controle. Então, toda essa parte ela é feita no gestão de ata. Bom, outro perfil que a gente tem aqui é o perfil de... preposto. O que é esse perfil preposto? É um perfil que é dado, atribuído para a empresa contratada, tá? Onde você tem uma pessoa representante da empresa ali, um preposto, que vai acompanhar os contratos por ela registrados. Então, empresas que têm contrato com o governo, elas podem acessar o sistema também com esse perfil preposto. Isso é um dos perfis mais novos que existem no sistema de contratos. Com esse perfil preposto, o usuário da empresa, ele é capaz de visualizar todos os contratos e acompanhar ali a execução dos seus próprios contratos que ele tem com todas as unidades que utilizam o sistema. Então, isso aqui é uma vantagem muito grande e esse perfil com o tempo ele vai ser recheado de novas funcionalidades. Então, onde o preposto no futuro pode encaminhar a própria nota fiscal pelo sistema, o fiscal vai poder atestar essa nota no sistema. Então, uma série de avanços ali que vão ser colocados no sistema em breve, tá? É o que a gente tem acompanhado junto à equipe lá do Ministério da Gestão lá no Governo Federal, pra estar sempre trazendo pra vocês as novidades, as informações mais relevantes. Beleza? Temos também outros dois, os dois últimos perfis aqui. Vamos lá, antes de eu ir pros outros dois. Pergunta da Fátima. As empresas terão acesso a todos os nossos contratos ou somente aos que tem seu nome? Esse perfil preposto dá acesso somente aos contratos vinculados à empresa na qual esse preposto é vinculado. Então, ele não vai ficar acompanhando, futricando, digamos assim, todos os contratos. Porém, nós temos, né, o sistema tem uma aba de transparência. Essa aba transparência, ela mostra todos os contratos de todas as unidades do Brasil. Então, todo mundo que tem registro no sistema vai parar na aba transparência. E todos os contratos também vão parar lá no Portal Nacional de Contratações Públicas do PNCP por força legal. Então, a transparência do sistema é ativa. Outra coisa que o sistema também tem é uma disponibilização de ordem cronológica de pagamento. Essa funcionalidade ainda é só lá do Governo Federal, que segue a ordem cronológica lá do Governo Federal, mas em breve deve ser disponibilizada aqui também no contrato para nós. Tá, então, respondendo essa pergunta, Fátima, não, o preposto ele só vê dentro do sistema logado, né, ele só vê o que é dele, então ele faz um controle dos seus próprios contratos ali. E aí temos depois os dois últimos perfis, que é o responsável por contrato e o setor de contratos. qual que é a diferença desses dois, tá? O responsável por contrato, você pode entender ele como um fiscal, então é a pessoa que vai acompanhar o contrato, ele vai, ele vai ter contrato sob a sua responsabilidade para ser gestor, para ser fiscal administrativo, fiscal técnico, para registrar ocorrências, então essa pessoa para registrar os terceirizados vinculados ao seu contrato, eventualmente se tiver contratos com terceirizados, é o responsável por contrato que vai registrar isso lá no sistema, então é esse perfil responsável por contrato é quem vai fazer essas atividades, ele é o fiscal, o perfil setor de contratos já é o perfil daquelas pessoas que vão trabalhar com os termos aditivos, com as repactuações, então é o setor mesmo de contratos ali, normalmente a administração se divide dessa forma, você tem um setor de contratos que as pessoas vão ficar fazendo exatamente essa gestão do contrato em si, fazendo as prorrogações, reajustes, repactuações, eventualmente um processo de extinção contratual, então um contrato que acaba sendo suspenso e tudo mais, então toda essa gestão ali para a continuidade do contrato ela é feita no setor de contratos, certo? E aí tem esse perfil específico para isso, tá bom? Finalizamos os perfis, então quais são os perfis agora, aliás, quais são os próximos passos agora que a gente vai fazer? Aqui a gente tem então funcionalidades que serão e funcionalidades que não serão utilizadas no contrato, tá? Então a gente começa então agora a mostrar um pouco o sistema como eu mostrei os perfis que serão e não serão as funcionalidades acabam sendo reflexo desses perfis que serão e não serão utilizados quais são eles? Funcionalidades que não serão utilizadas são três tá? Nós vamos lembrar aqui três gestão orçamentária e financeira tá aqui ó no cantinho quem quiser acompanhar aqui no menu lateral gestão orçamentária e financeira e aqui em cima essa informar erro aqui esse informar erro ele não será utilizado também porque esse informar erro aqui é o fale conosco lá do governo federal então ele é ele tá distribuído ele esse link aqui tá aqui pra que os usuários do governo federal passam chamado lá só que nós temos o nosso próprio fale conosco certo então quem precisar abrir um chamado vai acessar o nosso fale conosco eu peço até que daqui a pouquinho né quando a gente for falar sobre senha e tudo vou pedir Michele pra nos ajudar em relação a isso como acessar o fale conosco Michele ou Patrícia né como acessar o fale conosco como que a gente vai fazer isso no portal a gente vai mostrar pra vocês por isso nós não vamos utilizar esse aqui informar erro tá beleza beleza e funcionalidades que nós vamos utilizar aí a primeira delas mudar o G barra o ASG então essa funcionalidade aqui ela permite que pessoas que estão vinculadas a mais de uma unidade possam mudar de unidade aqui dentro é o caso dos administradores de órgão por exemplo que podem utilizar podem se vincular a todas as unidades dentro do seu órgão tá esse aqui é um exemplo então você que é um administrador de órgão pode acabar mudando de unidade aqui pode acabar mudando de unidade aqui de acordo com a lista de unidades que vai estar disponível pra você tá bom outra coisa que é muito utilizada essa barrinha em praticamente todas as telas do sistema então o sistema todo ele é dotado de dessa barrinha que é pra você fazer a exportação de dados então sempre você vai poder copiar a informação vai poder fazer o download dessa informação em Excel em CSV em PDF vai poder imprimir então você consegue organizar isso e o que que vai ser impresso tudo aquilo que aparecer na sua tela logo abaixo então veja nessa tela eu estou no menu contratos e eu estou vendo todos os deveria né porque não tem nenhum registrado mas eu veria aqui todos os contratos registrados ou seja eu tenho o número do contrato quem que ganhou qual é o fornecedor vigência inicial vigência final valor global número de parcelas do contrato se é um contrato continuado quantas parcelas ele tem qual é o valor dessa parcela qual a última vez que esse contrato foi atualizado e várias outras informações que não estão aparecendo aqui que eu posso visualizar nesse primeiro botãozinho deixa eu tentar aumentar aqui visibilidade da coluna aqui eu consigo ver todas as informações que serão apresentadas para mim e aí eu posso simplesmente fazer o download disso aí para eventualmente fazer algum tipo de análise né ou gestão tá para o meu para dentro da minha da minha instituição da minha unidade ok beleza o sistema por fim aqui ele é sempre sempre nesse padrão tá tudo eu tenho menu lateral vocês já viram aqui onde eu vou ter as funcionalidades né os para cada pessoa eu vou ter uma funcionalidade distinta o menu de acesso rápido em cima onde eu vou poder acessar o manual do sistema e mudar de UG e UASG tá o menu lateral aí agora eu já vou até retomar uma das perguntas que foi falada acima eu sou cadastradora parcial entrei no contratos e não me dá opção de administrador aí entra aqui nossa primeira primeira pergunta relacionada a isso e como que a gente identifica tem outra pergunta também como é que eu sei que eu sou administrador ou não quando você acessar o sistema você vai ter que se ficar atento a algumas coisas primeiro aqui no cantinho nesse menu vai aparecer tem que aparecer logo abaixo do seu nome a UG barra UASG que você está vinculado se você acessou o sistema muitas vezes quando o usuário acessa com Gov.br e não está cadastrado acontece isso ele vai acessar mas a UG barra UASG vai aparecer um tracinho se você chegar nessa tela acessar o sistema e tiver um tracinho isso significa que na verdade você não está cadastrado porque você não está vinculado a nenhuma UASG e não recebeu nenhum perfil então é preciso que você entre em contato com o cadastrador par aquele seu par aquela outra pessoa que é um administrador de órgão para que ele te cadastre ou na ausência dessa pessoa que você entre em contato com o cadastro para providenciar o seu cadastro do sistema como foi feita uma migração dos cadastradores de quem estava no ROD para o contrato pode ter dado algum tipo de problema é possível muito possível que algum cadastrador não tenha tido sucesso na importação dos seus perfis dos seus dados porque porque estava com o e-mail eventualmente errado porque estava um zero faltando no CPF porque alguma dessas informações que poderiam estar inconsistentes e aí acaba que o sistema não migra se isso acontecer ou se esse for o seu caso você vai estar com essa dificuldade ou você vai acessar o sistema e vai estar um tracinho aqui na UG barro ASG tá ou você não vai nem conseguir acessar tá bom então isso aqui é muito importante como eu sei quais perfis que eu tenho né primeiro quando a gente olha nos perfis nos menus laterais aqui a gente vai ter gestão contratual gestão orçamentária gestão financeira gestão de ata transparência e administração então são esses os perfis que a gente tem que a gente acabou de falar lá atrás gestão contratual eu vou ter os perfis responsável por contrato e setor de contratos tá é bem intuitivo isso então gestão contratual eu vou ter os perfis responsável por contratos e setor de contratos gestão orçamentária e gestão financeira eu vou ter os perfis lá de execução financeira que a gente não vai utilizar então ninguém que é o usuário final deverá visualizar esses perfis porém os administradores todos todos vão visualizar exatamente esse pacote completo porque só pelo fato de ser administrador você por natureza já recebe todos os perfis tá por ser administrador você já recebe todos os perfis então você vai conseguir visualizar tudo que eu tô visualizando aqui tudo que eu tô mostrando na tela tá bom o perfil gestão de ata que é um perfil aliás o menu gestão de ata que é feito que é acessado através do perfil gestão de ata né como a gente mostrou pra vocês o menu transparência que todo mundo tem então se você acessou o sistema e tá com um tracinho aqui você vai conseguir visualizar o transparência porque o transparência ele é de ambiente público qualquer pessoa consegue acessar mesmo sem cadastro no sistema tá e por último o perfil administração então o perfil administração ele é o perfil exclusivo para os administradores então se você tem o perfil administração menu administração é porque você é um administrador tá bom se não aparecer o menu administração porque você não está como administrador aí você vai precisar entrar em contato de novo né com o administrador da unidade ou do órgão e se você for um desses com o seu par pra que o seu perfil seja regularizado bom beleza alguma dúvida até agora que a gente falou sobre os perfis e os menus tenta entrar e aparece se credenciais não respondem aos registros vou falar sobre isso daqui a pouquinho beleza vamos lá teve uma pergunta você vai ter que voltar um pouquinho se você não se importar viu Diego ou se não você coloca no momento oportuno ela perguntou o seguinte no perfil de preposto que deve ser concedido quando solicitado pela empresa ou deve ser dado assim que é assinado o contrato independente de solicitação e aprovação olha você pode oferecer né que hoje não existe ainda no estado uma norma que obrigue por exemplo a gente tem uma norma que obriga que todo fornecedor todo credor ele vai receber sempre pelo banco do Brasil então ele tem que ter conta no banco do Brasil certo isso é uma obrigação ele não tem escolha nós não temos hoje uma norma que obrigue o usuário a apresentar nota fiscal no sistema a ter acesso ao sistema contratos então é uma faculdade basta você oferecer olha tem um sistema tem essa funcionalidade de preposto onde você vai poder acompanhar os seus contratos e aí fica a critério dele fazer esse acompanhamento ou não tá bom nada impede que dentro do seu órgão você regulamente isso né para criar um procedimento padrão de como você vai organizar essas informações tá mas a princípio não é uma obrigatoriedade não obrigado Patrícia então vamos lá eu agradeço beleza vamos lá então como vou diminuir aqui cadê não acho que já foi como acessar o sistema então agora a gente falou sobre os perfis mostrou os menus a gente descobriu agora como que eu sei qual perfil que eu tenho se eu tô ou não tô cadastrado e aí agora a gente vai ver como que eu vou acessar o sistema então o primeiro passo né a gente vai lá no nosso portal compras SP Gov.br na aba do agente público a gente tem o acesso ao contratos Gov.br tanto ambiente de produção quanto ambiente de treinamento e aí a gente consegue então com isso aqui acessar de novo tanto ambiente de produção quanto o ambiente de treinamento do sistema tá bom é muito simples clicou lá e acessou você vai se deparar com a tela de login e vai poder colocar suas suas credenciais vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente faz que eventualmente na hora de logar no sistema vai dar erro de senha né tem até uma uma solicitação aí da Eliana que perguntou sobre isso beleza estou cadastrado fiz login no sistema sou cadastrador parcial já sei os perfis que existem os menus e agora eu quero cadastrar um usuário vou atribuir os perfis como que eu faço isso lá no nosso sistema a gente tem o menu na lateral administração certo no menu administração quando a gente expande esse menu nós vamos ter aqui vou até aumentar um pouco bastante eu zoom aqui nós vamos ter usuários do meu órgão pra quem é administrador de órgão e eu vou ter usuários da minha unidade abaixo pra quem é administrador de unidade você que vê os dois é porque você recebeu os dois perfis é simples assim se você for administrador de órgão em geral você vai ver usuários do meu órgão se você for administrador de unidade você vai acabar vendo usuários da minha unidade tá não tem muita diferença qual que é a diferença entre eles todos os dois perfis visualizam a mesma estrutura que é essa tabela aqui de usuários a diferença é a quantidade de usuários que cada um vai ver o administrador de órgão vai ver todos os usuários de todas as UASG dentro do seu órgão então se eu sou administrador da secretaria de saúde eu vou visualizar todos os usuários de qualquer unidade da secretaria de saúde é o exemplo que a gente tem aqui por exemplo eu sou administrador de órgão e estou vinculado a todos os órgãos do estado aí eu consigo visualizar aqui da companhia desenvolvimento habitacional companhia de trens só secretaria de relações de governo eu acho APGE metrô e por aí vai tá todas as unidades e eu vou ver todos os usuários certo hoje a gente tem somente cadastrados administradores vejam então os grupos de usuário aqui dispostos são administrador de unidade e administrador de órgão tá então foi atribuído esse perfil para todos esses usuários aqui então primeira coisa quando você acessar esse menu usuários do meu órgão você vai ver de todos os todas as UASGs do órgão e usuários da minha unidade você vai ver daquela unidade específica da sua unidade específica tá beleza quando eu acessei esse esse menu aqui eu vou me deparar com essa lista e agora eu vou fazer a gestão dos meus usuários como que eu vou fazer isso eu posso utilizar primeira funcionalidade pesquisa então lá no cantinho eu tenho o menu aqui de pesquisar e eu posso pesquisar por qualquer informação aqui eu posso pesquisar pelo CPF do usuário posso pesquisar pelo nome dele pelo e-mail dele pela UASG dele então se eu colocar aqui a UASG por exemplo tá exemplo desse caso concreto 99000 se eu colocar essa UASG aqui o sistema vai me trazer a relação de todos os usuários dessa UASG se eu coloco o CPF vai me trazer aquela pessoa específica o nome por aí vai então você pode fazer a pesquisa e o sistema vai trazer pra você aquele usuário ou a resposta pode ser um usuário pode ser vários usuários que correspondem com aquela pesquisa que você fez então essa aqui é a primeira funcionalidade pra você procurar pessoas achar a pessoa fazer a gestão ali tentar alterar o e-mail muitas vezes você tem uma pessoa que tá com problema de senha que o e-mail tá errado você vem aqui no pesquisar coloca ali o nome ou o CPF daquela pessoa e o sistema vai encontrar e você vai vai fazer a atualização do CPF dela como que você vai fazer isso achou a pessoa e precisa fazer a gestão toda vez a gente vai no menuzinho de ações aqui na lateral então eu vou aumentar aqui e nessas ações eu tenho no caso de gestão de usuários o editar esse botãozinho aqui cliquei no botãozinho editar você vai me levar lá pra dentro do cadastro desse usuário onde eu vou poder editar e fazer a gestão dele a outra funcionalidade pra eu chegar nessa mesma tela de edição é um cadastrar um usuário novo e aí eu vou fazer do outro lado aqui da tela eu tenho adicionar usuários do órgão então eu vou clicar no maisinho vou clicar aqui no maisinho e vou acessar a funcionalidade aqui de adicionar usuário é a mesma funcionalidade a mesma tela pra quem vai editar o usuário tá o pessoal que precisa sair aí tô vendo o pessoal colocar no chat não tem problema tá pode sair vai ficar gravado aqui a capacitação e a gente vai conseguir vocês podem assistir depois sem nenhum problema tá bom então vamos continuar lá eu posso acessar aqui então o botãozinho aqui adicionar usuários do órgão e é a mesma funcionalidade é o mesmo local que eu vou cair quando eu estiver fazendo a pesquisa a única diferença é que quando eu faço a pesquisa e acesso o usuário os campos já vêm preenchidos e quando eu tô fazendo um adicionando um usuário novo esses campos vão ser vão vir em branco que é esse caso aqui o que que eu vou fazer pra cadastrar um usuário vou colocar o cpf vou colocar o nome completo o e-mail da pessoa o nome completo e-mail em geral eles já vêm preenchidos após a inserção do cpf pois o sistema busca essas informações na receita federal se por alguma eventualidade ele não trouxer essas informações não tem problema nenhum você vai conseguir preencher o nome completo da pessoa e o e-mail da pessoa aqui no sistema tranquilamente de forma manual tá então colocou o cpf nome e-mail a gente vai então pra outra aba então você não vai salvar você vai pra outra aba aqui que a abinha outros aqui em cima tá preencheu as informações de dados pessoais vai pra próxima aba que aba outros na aba outros a gente vai preencher agora as informações de UASG padrão eventualmente demais UASGs ou o tipo de usuário que eu tô cadastrando qual que é o grupo de usuário ou seja se é um outro administrador de órgão se é um administrador de unidade se é uma consulta se é uma pessoa com perfil se é um preposto se é um setor de contratos gestão gestor de ata e por aí vai então eu vou dar os perfis necessários pra essa pessoa então eu tenho aqui tá essa telinha do do grupo de usuários e eu vou poder colocar quantos perfis forem necessários esse campo específico aqui demais UASGs barra UG aqui ele só deve ser utilizado pra pessoas que precisam acessar mais de uma UASG tá bom então você tem uma pessoa que vai precisar acessar duas unidades três unidades quatro cinco duzentas unidades você pode colocar aqui e essa pessoa vai conseguir acessar todas as unidades que ele estiver vinculado lembra daquele menuzinho que a gente mostrou lá atrás que você pode trocar de unidade lá mudar UASG barra UG é aqui que você vai falar quais são as unidades que ele vai poder acessar lá então aí você pode atribuir aqui as UASGs e UGs aqui dessa pessoa beleza então cadastro de usuário é isso vamos pausar de novo aqui um pouquinho e ver um pouco as perguntas do chat Marisabel falar sobre cadastramento cadastrar como cadastramos os prepostos tá é a mesma forma viu é a mesma forma aqui do preposto o preposto você vai poder cadastrar aqui no mesmo lugar vai dar aliás o preposto você vai cadastrar ele lá no seu contrato bem bem falado viu Marisabel eu não trouxe esse exemplo aqui hoje mas a gente vai colocar isso no manual e eu trago pra você direitinho então você vai registrar o preposto lá no contrato e aí aquele preposto vai conseguir acessar o sistema tá não corre o risco de ele ter acesso a informações demais como os usuários internos não não corre tá assim primeiro porque todos os dados aqui são públicos né então não tem não tem risco de acesso a informação não na verdade é quanto mais transparente melhor aqui né o sistema toda vez que você registra alguma coisa ele já torna totalmente público aqui registrou um termo aditivo ele vai ser público registrou um uma repactuação ela vai aparecer também e tudo isso vai pro PNCP também tá bom é isso lá no cadastro do contrato Clayton colocou R500 bom aí a gente vai começar agora falar sobre esses problemas de acesso tá Clayton o erro 500 que acontece vou até abrir aqui um pouquinho o seu é ele vai acontecer normalmente quando você tá sem nenhuma UASG vinculada quando você tá sem nenhum perfil vinculado e tenta acessar o sistema isso pode acontecer quando der o erro 500 no acesso ao sistema vai ter que entrar em contato com o cadastrador né e aí de novo pode ser o parceiro pode ser se você não tiver vai ser o o órgão central que vai fazer a gestão do seu cadastro vai ser vai entrar lá atualizar seu cadastro colocar seu ASG se for o caso é alterar o e-mail arrumar o nome fazer algum ajuste para o sistema salvar seu cadastro novamente e vai liberar ali o seu acesso tá bom outro erro muito comum que a gente tem é exatamente esse erro que essas credenciais não correspondem aos nossos registros e aí você vai colocar o seu CPF coloca sua senha e aparece exatamente esse erro que essas credenciais não correspondem aos nossos registros quando isso acontecer inclusive é o mesmo erro que o Estevam acabou de colocar aí né Estevam quando isso acontecer o que você vai fazer vai clicar em esqueci minha senha logo abaixo clica lá no esqueci minha senha o sistema vai te pedir um e-mail então o primeiro passo aqui é clicar em esqueci a minha senha depois o sistema vai te pedir um e-mail qual que é o e-mail registrado aqui para você recuperar sua senha então vou retomar o fato de que vamos lá todos os cadastradores parciais eles foram incluídos no sistema em massa de uma única vez então é muito provável que você cadastrador não recebeu um e-mail falando que foi cadastrado com a senha etc porque isso foi feito de uma vez só não foi feito manualmente né aquelas pessoas que foram cadastradas manualmente elas acabam recebendo um e-mail informando olha você foi cadastrado no contrato a sua senha é essa mude sua senha então você recebe essa informação do seu cadastro quem foi cadastrado em massa não recebeu isso então você vai acessar o sistema e vai registrar aqui vai clicar no esqueci a minha senha ou redefinir a senha ali né e aí quando você fizer isso o sistema vai encaminhar o e-mail lá para o seu e-mail cadastrado então a primeira coisa que você tem que fazer certificar-se que o e-mail que você está colocando aqui é o e-mail correto então é a primeira coisa certificar que o e-mail que está colocado aqui é o correto qual é o e-mail que foi colocado aqui é o e-mail que você registrou lá na época do formulário para ser cadastradora parcial se você acessou como cadastrador parcial você registrou lá naquele cadastro aquele e-mail é esse mesmo e-mail que está aqui algumas pessoas colocaram o e-mail institucional outras colocaram o e-mail pessoal então você tem que lembrar qual foi o e-mail tenta os dois se for o caso se não der certo ainda aí a gente tem um terceiro passo aqui que é exatamente o caso do quem que mandou aqui acho que foi Vanessa Vanessa Martins colocou esse último passo que não encontramos um usuário com esse endereço de e-mail se mesmo assim o seu e-mail não foi encontrado aí não tem solução você precisa entrar em contato com o seu par para ele fazer a gestão do seu cadastro e em último caso se não conseguiu se o outro cadastrador do seu órgão da sua unidade não conseguiu aí você vai ter que entrar em contato com o cadastro aí Patrícia Michele me corrijam se for o caso me ajudem aí esse aqui é o e-mail certo? isso é esse mesmo de cadastro underline nllc arroba sp.gov.br só quero dar um recadinho a respeito dos cadastradores parciais de fato uma relação foi enviada onde alguns já estão inscritos já mas tem alguns que ainda nós ainda não enviamos os dados vocês ainda não foram cadastrados peço que vocês aguardem mais alguns dias para que a gente venha concluir essa atividade lembrando que o cadastramento do parcial ele é feito semanalmente então a gente tem um formulário aberto onde as pessoas enviam os dados a partir do momento que a gente recebe esses dados nós precisamos cadastrar então leva um tempinho até que essa informação também fique disponível lá no site comprassp.gov.br lá na opção agente público cadastradores parciais então ali você também consegue consultar então isso leva um tempo então pode ser que esse seja o seu caso agora né tô vendo bastante pessoas aqui no chat colocando olha sou cadastrador parcial mas ainda não tenho acesso provavelmente este é o seu caso então vou pedir para vocês aguardarem mais alguns dias para que a gente venha concluir todos os cadastradores parciais maravilha posso fazer uma contribuição mim eu tô eu tô eu tô aqui pensando o seguinte a gente a gente tem aquela função também no nosso portal agora de consultar os cadastradores parciais vou compartilhar aqui a tela que a gente já mostra por gentileza que de repente o cadastrador parcial pode ali consultar qual foi o e-mail o que a gente percebeu em alguns momentos em alguns dos cadastros e que a pessoa indicou no formulário ela indicou uma conta como se fosse uma conta corporativa né então por exemplo vou dar o exemplo ao invés de eu colocar a Patrícia como a minha conta mesmo eu coloquei cadastro underline NLLC né então tentem se lembrar qual foi o cadastro que vocês utilizaram para poder fazer o registro porque foram esses dados que constam aqui do nosso portal você consegue dar um zoom um zoom aí eu agradeço que foram os dados que vocês forneceram lá no formulário online perfeito que é o que consta que foi carregado para ser incluído como administrador de órgão aqui no contratos tá bom é uma sugestão de repente vocês podem utilizar isso como uma consulta para poder certificar em qual foi o e-mail que vocês cadastraram ou então considerar que possa ter sido utilizada uma conta corporativa caso nenhum das situações se resolva né Diego aí vai recair naquela história procura o seu parceiro aí que é um cadastrador parcial e ele vai conseguir incluir vocês de forma muito mais ágil né a celeridade se tiver algum erro também né de digitação alguma coisa assim envie mensagem também que a gente consegue ajustar o e-mail e aí você vai receber vai conseguir acessar o compras o compras não desculpa o contrato se você já tiver sido cadastrada tem um erro aqui que a Ana Carolina colocou é uma tela preta tá escrito título acesso negado você não possui permissão para realizar essa operação você está acessando Ana Carolina um sistema privado então se você observar o URL de acesso que você colocou aí é contratosgov.com.br esse não é o endereço oficial do sistema contratos tá isso aí é algum sistema privado eventualmente até mesmo algum sistema que queira se passar como sendo o sistema de governo aqui e aí coloca esse nome contratosgov e você deve acessar o sistema sempre pelo portal compras SP tá então isso é muito importante Patrícia Diego me desculpa se você já mencionou mas puder repetir alguns apontamentos de que possui o perfil no ambiente de produção mas não possui no ambiente de treinamento lá no comecinho você mencionou que precisa fazer quatro registros distintos caso para seguir todo o fluxo de contratação mas se você puder reforçar aí que são né como é que faz o cadastro no ambiente de produção de treinamento e possíveis erros da pessoa estar num em um e não estar no outro obrigada Diego ótimo perfeito tá deixa eu fazer o seguinte então eu vou olha lá o da da Deise apareceu o tracinho então você ainda não foi cadastrada tá Deise então você você acessou com o GovBR né provavelmente então vem com o tracinho isso significa que você não foi cadastrada e você precisa ser cadastrada agora no sistema então é como a Michelle já colocou só guarda um pouquinho aí que a gente vai realizar o cadastro tá bom se você quiser entrar em contato com outras pessoas que são cadastradoras do seu órgão você pode fazer isso e aí você provavelmente vai ter uma resposta bem mais célebre né que outros cadastradores de órgão vão poder te cadastrar também visto que o cadastrador de órgão ele pode acessar né e fazer o cadastro de outro administrador de órgão bom olha só então deixa eu colocar aqui no site primeiro tá Ana Carolina o acesso ao sistema pra você e pra todos né pra todos nós evitarmos entrar em algum sistema que seja privado ou isso acontece muito gente que registra sistema que não é o link oficial tenta se passar pelo 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 sistema oficial e tudo pra evitar isso você vai acessar sempre pelo compras SP Govbr acesse o contratos e aí você vai acessar o ambiente de produção e de treinamento tá o que que acontece veja pra fazer o cadastro dos usuários você precisa acessar os dois ambientes o ambiente de produção que é esse azulzinho onde a gente mostrou pra vocês toda a simulação apresentação foi feita em cima desse sistema aqui desse ambiente tá e agora eu tô ao vivo no sistema pra vocês e o ambiente de treinamento é esse aqui que ele é todo laranjadinho tá e como que eu faço o cadastro dos usuários se você recebe um pedido de cadastramento de usuários para o contratos você vai precisar fazer isso nos dois sistemas acessa a produção vem a administração acesso usuários do meu órgão e vai fazer o cadastro se você tá feito isso você vai no ambiente de treinamento é a mesma coisa vai apertar administração acesso usuários do meu órgão tá então todos eles você vai ter a mesma rotina pra fazer esse cadastro que é a rotina que eu mostrei pra vocês bem direitinho bom erro 500 é a mesma coisa você então tá com algum problema no seu cadastro então o seu cadastro precisa ser refeito no sistema seja algum erro que aconteceu no registro no seu CPF no seu na sua UASG alguma coisa que aconteceu e o seu cadastro precisa ser refeito tá bom então isso daí você pode de novo entrar em contato com algum cadastrador seja do seu órgão aí não havendo aqui no órgão central pra gente analisar esse caso e tentar resolver o seu problema tá bom beleza bom pessoal eu acho que é isso Patrícia tem mais alguma dúvida você acha que precisa esclarecer um pouco mais a relação a gestão do cadastro eu acho deixa eu ver aqui as últimas perguntas se quiser pode repetir o erro que acontece essas credenciais não correspondem aos nossos registros Diego por gentileza vamos lá ó se você acessa o sistema e tá com uma senha errada alguma coisa qualquer erro seja mesmo se você já esteja cadastrado o sistema vai apresentar esse erro essas credenciais não correspondem aos nossos registros então certifique-se que você não colocou a senha errada né pra começo de conversa colocou tá certinho o CPF a senha mesmo assim tá com erro você vai clicar em esqueci minha senha então clicando em esqueci minha senha você vai inserir o e-mail então o e-mail que você colocar aqui o sistema vai ter que pronto o sistema vai enviar o link pra recuperação de senha vou clicar pronto enviamos o link tá e aí você vai poder entrar lá no link e redefinir a senha mesmo assim você tentou colocar um endereço de e-mail bom esqueci minha senha colocou 123 arroba e-mail falso ponto com você colocou um e-mail aqui e o seu e-mail ainda ainda assim ele não não apareceu ou seja ao invés da mensagem de sucesso vai aparecer a mensagem que não encontramos um usuário com esse endereço de e-mail com isso aqui não encontramos um usuário com o endereço de e-mail o que você vai ter que fazer vai ter que entrar em contato com um administrador e do seu órgão ou com um ou com um órgão central tá bom é isso Patrícia tem uma pergunta aqui Diego a pessoa tá perguntando lembra que você falou na web na oficina repassada sobre fazer o fazer o cadastro por lote né falar sobre o TXT ela perguntou se você pode demonstrar ou se ela pode utilizar o manual como referência para seguir o que está no manual ah sim pode utilizar o manual como referência e é um documento TXT que você vai ter que gerar contendo as informações dos usuários CPF pipe nome completo pipe e-mail pipe o ASG e aí você vai poder fazer o upload desse documento no sistema para poder inserir vários usuários de uma vez só tá arquivo TXT você faz esse arquivo no notepad né normalmente tá deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo fazer uma uma demonstração aqui para vocês um minutinho que aí a gente pode tentar demonstrar aqui tá a gente precisa gerar um arquivo do tipo TXT contendo as seguintes informações então eu vou colocar 123 123 123 00 isso aqui é o CPF do usuário tá esse CPF ver se dá para dar um zoom aqui aí isso aqui é um CPF do usuário depois do CPF eu tenho que colocar essa barrinha aqui não tem espaço não tem nada tá só colocar o CPF barrinha depois da barrinha vem o nome completo pulano da Silva depois que eu coloquei o nome completo outra barrinha e vem com o e-mail pulano ponto silva arroba e-mail ponto sp ponto gov ponto br tá coloquei o e-mail aí eu venho com outro pipe e vou colocar o asg da pessoa 1 2 3 4 5 6 dei um enter faço de novo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 1 1 pipe ciclano da silva pipe ciclano arroba sp igual a br pipe 1 2 3 1 2 3 enter e assim sucessivamente eu vou colocando todos os usuários esse arquivo Eu vou salvar como arquivo txt, então arquivo, salvar como usuários, usuários txt, pronto, salvei, deixa eu tirar isso aqui, salvei, salvei esse arquivo, o que que eu vou fazer agora? Agora, atualmente administradores vão poder visualizar isso, tá? No ambiente de treinamento, então, salvei o arquivo com todos aqueles usuários, o que que eu vou fazer agora? Põe em administração, outros, outros, aí aqui ó, é uma funcionalidade específica, tá? Então, não tá em acesso, tá em outros e tá nesse menuzinho aqui de importações, então você vai acessar o menu importações e ele vai cair nessa abinha de importação aqui. Adicionar importação, nome do arquivo, usuários, contratos, eu acho, tipo, eu estou inserindo usuários, qual a UASG? 53, não, vai ser a 99000, não vou colocar nenhum contrato, não tem contrato vinculado. Qual o tipo de usuário que é? Ah, é setor de contratos, então pronto, vou colocar todo mundo setor de contratos. Delimitador é o pipe que a gente colocou lá, vou escolher o arquivo, eu não vou subir, tá, pessoal? Vou colocar o txt aqui, tá, e vou salvar essa, colocar a situação pendente. Quando eu salvar isso daqui, o sistema vai, tá, não coloquei o arquivo, o sistema vai processar essa importação e ela vai aparecer aqui para mim, ó, o documento que você inseriu e a situação dizendo se foi um sucesso ou se foi um erro. Então, qual que é a vantagem, né? Você consegue fazer uma importação em massa de vários usuários do mesmo perfil aqui, mas tem que ser o mesmo perfil. Qual que é a dificuldade? Tem que estar tudo muito certinho, muito, senão o sistema não aceita, tá? Então, você tem que fazer o upload muito, muito certinho desse arquivo. Então, aquele exemplo que eu dei para você fazer o txt, depois subir esse documento aqui no sistema, é bem aquilo, cpf, nome completo, e-mail e o asa. Então, você vai preencher tudo aquilo, colocar direitinho e mandar ver aí que se tiver tudo certinho vai dar certo, tá? Um arquivo para cada tipo de perfil. Então, vai ser um arquivo para quem é cadastrador parcial, um arquivo para quem é cadastrador local, aliás, desculpa, um arquivo para quem é administrador de órgão, um arquivo para quem é administrador de unidade, outro para setor de contratos, outro para responsável por contrato, outro para gestão de ata, outro para consulta e por aí vai, tá? Então, isso é importante. Os processos de dispensa com e sem disputa feitos pelo compras na nova lei devem ser incluídos no contrato? Os processos que gerarem contratos deverão ser incluídos. Então, você não inclui aqui um processo de compra. Você inclui um contrato que você vai usar, vai registrar por conta daquela dispensa. Você fez uma dispensa para contratar água, aí vai assinar um contrato para entrega dessa água constantemente. Esse contrato de fornecimento aí, 12 meses, 15 meses, etc. É um fornecimento contínuo de água. Então, você vai poder assinar esse contrato e vai registrar aqui no contrato, tá bom? O sistema publica automaticamente essas informações no PNCP. Então, os contratos registrados aqui, os termos aditivos, os termos de apostilamento, as rescisões ou as extinções contratuais, tudo isso vai ser registrado aqui no sistema, no contratos e vai ser encaminhado para o PNCP, tá bom? Os contratos, aliás, as contratações de entrega imediata que não geram contrato, não precisam ser publicadas, tá bom? Porque você não tem um contrato vinculado. Então, você não vai colocar isso aqui no contratos, certo? Beleza? Então, aquela entrega única ali que dispensa um instrumento contratual, você não precisa colocar no PNCP porque não tem instrumento contratual. Isso está previsto lá no artigo 94, se eu não me engano, 95, da lei 14.133. Deixa eu tentar pegar aqui, a gente já mostra isso. Então, as contratações que dispensam o uso de contrato, você não vai precisar colocar. Então, o artigo 94 fala sobre os prazos para o contrato e o 95 falam sobre a dispensa de uso do contrato. Então, o instrumento de contrato, ele é obrigatório, tá? Para tudo. E aí, você pode dispensar um instrumento contratual, tá? Substituindo ele por nota de empenho, etc. Quando for uma dispensa em razão do valor e quando a compra for de entrega imediata ou integral de bens adquiridos que não resultam em obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica. E aí, independe do valor, tá? Então, são essas duas situações em que você pode dispensar a assinatura de contrato. E aí, nesses casos, você não vai mandar a PNCP porque você não tem contrato, tá bom? Diego, teve uma pergunta um pouquinho mais para cima da Maria Isabel, que ela coloca assim. E sobre a API? Que o sistema pode gerar para transportarmos para o nosso sistema EGRP interna. As APIs do sistema, eu acho que o ideal é essas pessoas entrarem em contato com a gente para a gente trabalhar em conjunto porque não vai ter como demonstrar a API aqui, né? Ao vivo. Aí, a gente pode conversar, fazer uma reunião, etc. Mostrar ou fazer um evento específico para isso, para integrações dos sistemas. E quem quiser puxar as informações do contrato, né? Tem as APIs, onde você pode realmente pegar e integrar. Aí, é um perfil específico, nem está no manual, que é o perfil de acesso à API do sistema. A gente vai ter que fazer o cadastro dos IPs vinculados que vão eventualmente estar utilizando. Então, não tem um token, tem um controle por range de IPs. E a gente pode ir conversando sobre isso daí. Eu acho que em um momento específico para tratar disso. Porque senão, não vai dar, né? Eu vou mostrar aqui e vai ficar 90% das pessoas não vão nem entender nada. Aí, peço que entre em contato com a gente para a gente conversar um pouquinho sobre essas APIs e assessorar o órgão nessa integração com o contrato, tá? Aí, o FDE tem o GRP próprio. Vai precisar muito disso aí. Aí, Maria Isabel, pode falar com a gente que a gente tenta auxiliar nessa integração. Legal, Diego. Tem um erro, quando a gente estava falando sobre os erros de sistema, né? Apareceu um erro assim, no ambiente de treinamento, no campo CPF, pontuação do recaptia insuficiente. É só clicar lá na senha e acessar de novo. Clicar no? Olha, isso já aconteceu comigo. Isso acontece principalmente para quem tem senha salva no computador, que é o meu caso. E aí, a pessoa vem, coloca aqui e rapidamente aperta o botão entrar. Aí, aparece um erro de recaptia. Quando isso acontecer, só ter um pouquinho de paciência. Clica aqui na sua senha e acessa novamente. Pronto, é só apertar de novo no botão, tá? Aí, o sistema vai avançar. Isso é um mecanismo de segurança que acontece por trás do sistema para prevenir a ação de robôs que tentam invadir o sistema. Isso é normal. Então, o sistema, ele detecta os acessos dos usuários e ele tenta fazer uma checagem. Só que ele faz essa checagem de forma automática, sem colocar aquele recaptiazinho para a gente ficar selecionando. Que é assim, ó. Clique e selecione todas as imagens que apareçam uma moto. Selecione todas as imagens que tem um coelho, que tem uma escada. Então, ele não mostra isso, mas ele faz esse tipo de tratamento de segurança por trás. Tá? Então, é só isso, assim. Clicou aqui, esperou um pouquinho, clica aqui no seu nome, aqui na sua senha e entra. Aí, o sistema vai resolver, não vai aparecer isso mais. Tanto que esse erro de recapte, ele aparece eventualmente para alguns usuários e só. Assim, não é uma coisa recorrente, não. Ok? Ah, é. Então, essas duas pessoas que fizeram comentário aqui, que aconteceu também, a gente pede para testar de novo, né, Diego? E está fazendo do jeito que você sugeriu, tá? É, só isso. Boa. E tem uma pergunta da Maria Isabel aqui, ó. Perguntou, depois de cadastrados pelo administrador, todos os usuários poderão acessar com suas senhas Gov.br e certificado digital? Isso. O contratos, ele não pode acessar, né? Mas ele não tem, não exige certificado digital também. E sim, você, usuário, qualquer usuário, vai poder acessar tanto com senha quanto com o Gov.br, tá? Depois de cadastrado, já está liberado, é automático. É isso mesmo. Diego, eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui, lá no comecinho, eu até falei com a pessoa que a gente poderia trazer se você não fosse abordar, e ele falou assim, ó, se deve colocar todos os contratos em andamento, você já falou, né? Mas só para reforçar, se deve colocar todos os contratos em andamento ou somente os novos pela, ou somente os pela nova lei. Embora você já tenha falado que só aquele que gera contrato, né? Se você puder reforçar mais uma vez. Reforço. E aí, nessa pergunta, tem um ponto bem importante. Você precisa, e até eu acho que tem uma outra pergunta relacionada a isso, mas no manual da dispensa, fala que tem que colocar. E todas as, vamos lá, a gente só tem que separar, né? Todas as contratações públicas, elas precisam estar no PNCP. Então, o seu processo de dispensa, ele vai ser encaminhado para o PNCP, todas as suas atas vão ser encaminhadas para o PNCP e todos os seus contratos também. Agora, se a sua dispensa, ela não tem contrato, o que vai acontecer é que vai ser enviado só a dispensa e não o contrato, certo? Porque não vai ter contrato. É simples assim. Todas as dispensas vão, todos os contratos vão, todas as atas de registro de preço vão. E o que que eu posso registrar, que é o que eu devo registrar no contratos? Primeiro, para poder publicar no PNCP, você obrigatoriamente precisa inserir aqui todos os contratos realizados no compras, né? Pela nova lei de licitações. Então, todos os contratos da nova lei precisam estar aqui no contratos por força do PNCP. Então, você vai registrar esse contrato aí, a gente vai ter as oficinas aí, semana que vem a gente vai pausar, né? Patrícia, vai ter a semana do PCA, depois a gente volta e retoma a continuidade das oficinas de contratos, e a gente vai abordar o registro dos contratos. Como que é feito o registro, como que a gente vai organizar tudo isso direitinho no sistema, como que ele aparece no PNCP, tudo bem detalhado. Mas, já trazendo aqui para vocês, quando você for fazer o registro no sistema de contratos, você vai selecionar qual que é o amparo legal. Ah, esse é um contrato baseado na lei 14.133, baseado na 8.666, baseado na 10.520, baseado na 3.303. Então, você tem uma série de legislações que foram oriundas da base do seu contrato ali. Quando você seleciona, sendo esse contrato da 14.133, que esses, sim, são obrigatórios na inserção, porque você tem que mandar para o PNCP, o contrato já manda automaticamente para o PNCP. Eu posso colocar os contratos que eu tenho hoje na minha unidade, que estão vigentes, que foram feitos no regime licitatório anterior? Você pode, mas você não é obrigado a fazer isso. E aí, você vai fazer isso para quê? Para ter a ferramenta de gestão, para ter um local único com todos os contratos, para ter as informações e as gestões ali dos meus contratos. Então, você pode, sim, fazer isso, você pode colocar os seus contratos da 8.000.000 aqui dentro, mas você não é obrigado a fazer isso, tá bom? E esses contratos, os 2.000.000, eles não vão para o PNCP. É uma boa prática colocar? Sim, é, porque você vai ter gestão. Você tem ali uma relação de todos os seus contratos, quando eles vão vencer, qual é o valor de cada um deles, quando você vai precisar fazer prorrogação eventual, ou não, tá? Você consegue controlar o seu calendário. Então, uma série de informações que são importantes ali, mas elas são de gestão, tá bom? A gente não tem nenhuma norma hoje que obrigue você a colocar seus contratos antigos, vigentes no sistema. E os contratos que não estão vigentes, aí você não coloca de jeito nenhum, né? Não tem o menor sentido, contrato que está vencido, que não usa mais, você colocar no sistema, senão não tem, tá bom? Ah, ótimo. Eu acho que é também. Tem uma pergunta do Marcelo aqui, que ele está falando que ele é cadastrador parcial, né? Se ele, como cadastrador, consegue cadastrar como parcial local os usuários no setor de contratos, né? Sim, consegue. E a resposta é sim, né? E eu acho que é isso aí. Os cadastradores, eles são os responsáveis por fazer o cadastro dos usuários, né? Os usuários não devem entrar em contato com o suporte para fazer cadastro. Não é isso, Patrícia? O usuário entra em contato com o cadastrador. Isso aí. É isso aí. A gente pede para vocês procurarem, né? Os parceiros de vocês. Se vocês sabem quem são os cadastradores parciais, já que atuam juntamente com vocês, né? E aí vocês pedem para eles, até mesmo até uma forma de vocês também se familiarizarem mais com a ferramenta, né? Poderem fazer algumas simulações aí no sistema e ajudar o seu parceiro, né? Que fica muito mais célebre, gente. A gente pede desculpa. A gente sabe que algumas mensagens chegaram até nós e a gente ainda não conseguiu atender a todos vocês. O volume realmente é muito intenso. A equipe realmente é muito enxuta. Mas a gente tem trazido algumas alternativas visando vocês terem essa autonomia e poderem ter mais celeridade, mais independência aí nessas gerências internas, né? Parcial ou local? Não entendi, Marcelo. Você consegue fazer os dois, né? Olha eu roubando o espaço do instrutor. Diego. Diego, eu acho que a dúvida do Marcelo é sobre ajudando, claro, Marcelo, é se ele pode incluir também o administrador do órgão, né? Que é o nome equivalente ao cadastrador parcial que a gente usa aqui. Você pode, por gentileza, reforçar essa dinâmica? Claro. Marcelo, você pode incluir sim uma pessoa com o mesmo nível que o seu. Então, se você é um cadastrador local, ou você pode colocar outro cadastrador local, não tem problema. Se você é um parcial, você pode incluir outro parcial. Então, dentro da unidade, vamos supor que você é um cadastrador parcial, né? Você é um administrador de órgão, tá aqui no nível do órgão inteiro, e você cadastrou pessoas dentro da unidade. Lá na unidade, eles conseguem se resolver. Então, um administrador de unidade lá, um local, ele consegue cadastrar outro local lá dentro, sem precisar te acionar para isso. Tá bom? Meu, Marcelo, você foi ajudado. Lembrando, né? É no ambiente de reprodução e no de treinamento, tá? Então, o fluxo continua similar ao que vocês já aprenderam aí no ROD. É isso, gente. Eu queria... Diego, você gostaria de fazer alguma... Acrescentar alguma informação? É isso, né? Eu acho que por hora é isso. A gente, eu queria só aproveitar, eu vou fazer uma errata aqui, tá? Eu divulguei lá no grupo de cadastradores parcial, mas uma arte da Semana do PCA, e lá não constava o horário. Tá? O horário é das 14h às 16h. Já fizemos a correção da arte, me desculpem. A gente vai divulgar novamente lá no grupo de cadastradores parciais, para que vocês possam divulgar internamente e convidar o pessoal para participar. mas na quinta-feira estamos aqui. Também, mais uma vez, com esse fórum, a gente entende o papel importante, que é o de vocês como cadastradores e agora administradores do órgão. Por isso que a gente optou por fazer uma semana intensiva para trazer a oportunidade de vocês fazerem todos os clarecimentos, né? Referente agora ao módulo contratos. Então, a gente convida para que vocês tragam as dúvidas. A próxima oficina será de dúvidas, o tema de hoje. Exatamente, tá, Regilane? Então, a gente pede para que vocês façam aí as simulações, tentam fazer as inclusões e as dúvidas que surgirem ao longo desses dois dias aí, vocês tragam na quinta-feira, para que o Diego consiga fazer as simulações, consiga fazer os esclarecimentos e assim vocês possam tocar sem grandes dificuldades, né? Da minha parte é isso. Diego, obrigada. Michelle, Camila, Vanessa, que estão aqui também nos acompanhando, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.